Entender como as pessoas idolatram políticos, sabe? Eu fico meio... Sabe por quê, Igor? Porque tem a história do poder. Eu juro pra você uma coisa, com toda a sinceridade, o Roberto é metido, ele se acha, não acho nada. Eu juro por Deus, assim, eu falo que a humildade é um dom. Eu sou um cara high profile, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar as coisas bacanas, eu gosto de viajar, eu gosto de viver uma vida confortável, assim, eu não tenho vergonha disso. Eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de viajar de primeira classe, não tem problema, eu trabalhei bastante, honestamente, na minha vida toda, pra poder fazer isso. O brasileiro tem um povo, o brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é inveja. Não é todo mundo, vamos generalizar, mas tem um pouco isso. Fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei...